Eu vou lutar, eu vou lutar, vou seguir sem parar Eu vou lutar, eu vou lutar, sei que não posso fraquejar Eu sei ficar lá no mundo, eu sei que ninguém viu Respirando lágrimas, afogado e mar vazio Não tive escolha, de resumo joguei pra folha Jogado pelo destino, eu não quero viver de encolha Agora onde me encontro, vi já acreditar em sonhos A fé que move montanha, a mesma que corre o confronto dos encontros Porque vivemos de cor, só porque somos diferentes Tente e se coerente, se contente Vingança traz prazer pra se superar, pra surpreender O corajoso é o homem que não foge da batalha da vida Aquele que erra, mas ainda assim continua de ida Rotina do tráfico, sem nada a perder Mas no fundo, quem realmente você vai querer ser Eles só apontam o dedo quando não tem nada mais a dizer Eu vou lutar, eu vou lutar Um milhão de fitas passando na minha mente Meus maiores medos estão brotando da semente Precisei ser rápido, escapei do precipício Mais uma madrugada que se passa desde início Uma luz no fim do túnel, pode não ser o paraíso Sangue bom, o pouco que se faz não salvará A vida do irmão que tá na rua sofrendo em meio a solidão Se você não faz a sua, não venha a criticar Um país que os governantes só humilham Eu, você e sua família O rap salva a vida, não se bica Só em bica nessa nossa caminhada Entre muitos loucos, pra criticar são vários, pra fortalecer São poucos, são poucos que chegam e fortalecem Essa é a fita, humildade que conste, vivendo que se cresce De cabeça seguida, caça seguindo a caminhada Juntem todas as coisas e saem nas estradas Sem nada em mente, muito menos a perder O rap é forte, a gente faz por merecer Na vida você só conquista, se pretende vencer O propósito da guerra é focada na paz Nossas ideias vão além Desiste jamais, desde pequeno ouvia Sabotagem é RZO, irracionais Peço licença pra chegar com esses pensamentos Que o nosso sonho deixe de ser só um momento Eu vou lutar, eu vou lutar Vou seguir sem parar Eu vou lutar, eu vou lutar Sei que eu não posso fracas já Eu vou lutar, eu vou lutar Vou seguir sem parar Me reflete em pensamentos Às vezes em tormentos Olho pra cima de novo, faço minha prece O fraco dorme se deixa levados Corre, corre, já se esquece A cada bel resolvido mais um pouco A sua mente agradece Realidade vem em dobro Mais atenção pro meu povo Que acorda e dorme lutando Pra sair do sufoco Hoje de novo me disseram Que quem espera sempre alcança Mas não mostre que me adianto nessa trilha A fé aliada dá coragem dia Após dia é testada na rotina Se vacila, não joga de canto e faz chacina Aqui que faz, aqui se paga Será bem vindo a lei da vida Desse imundão, não quero cicatriz Sequela, nem o trauma Isso mais feia a nossa infância Que uma cigana lê na palma Se for abrir a boca É melhor desenvolver Suas palavras podem não perdoar você Sensação de prazer Não pague pra ver Eles precisam de realidade E três sessões de desespero Falta de dinheiro E traz o movimento de um físico mais ligeiro Pra quem me vigia e me quer ver no poeiro Mal sabe que te dará ser os melhores guerreiros E aí E aí E aí E aí Obrigado.